Pois é galera, do mesmo jeito tem esse problema dessa janela aqui ó, que aqui eu fiz ó, esse batente aqui, tem que saber fazer isso aqui, que é pra quando fechar a janela aqui ó, né, acontecer aquele problema da água bater aqui e ficar entrando pra dentro, então tem que fazer tipo um batente quebra pra poder passar. Tá, esse é o vídeo 2, o vídeo 1 é o da mesa, já eu volto pra mesa de novo, o que eu queria dizer é o seguinte, quando você tem madeira, ferro, seja lá o que for, nessas condições ó, sem ser pintado, aqui tem muita mais chance de o tempo, a maresia, o ferrugem corroer do que quando você lixa e pinta, demora muito mais. Então a questão da pintura, não é uma questão de estética, de ficar bonita, é uma questão de proteção, do mesmo jeito é uma mesa dessa, certo, do mesmo jeito é uma mesa dessa, eu pintei numa questão de proteção, tanto pra cupim, como pra desinfectar, como pra sujeira, mas tá aí, a mesa ficou boa ó, pau mesmo ó, não quebra, ficou boa mesmo a mesa, gastando muito pouco, os pregos eu utilizei prego mesmo normal, Se alguém for fazer mesa assim, o que que tá aconselho? Eu aconselho usar uma furadeirinha ou uma pua, que é aquela furadeirinha manual, e ao invés de pregos, colocar parafusos. Eu sempre gosto de trabalhar com móveis, com parafuso, porque prego, né, você sabe que o prego começa a subir, aí fica aquela cabeça do prego incomodando, pegando, agarrando uma toalha, arranhando uma coisa ou outra, sem falar que se desmanche, parafuso não, certo? Então, é a dica que eu dou, eu fiz com prego, porque eu queria fazer rápido, para entregar logo aqui, para botar aqui ó, que ela é dali, daquele canto, mas tá aí ó, ficou muito boa a mesinha ó, ficou show de bola a mesinha, certo ó, ela é desse jeito aí, tá todo no esqueminha, madeirinha agora boa, reforçada ó, é, madeira reforçada, madeira forte, e, 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 e uma dica que eu dou, na questão da diferença, de quem trabalha com, na questão da diferença de quem trabalha com madeira, para quem trabalha com ferro, qual é o mais fácil, Gringo Bites? trabalhar de engenharia de construção civil, que é pedreiro, servente, trabalhar de marceneiro, moveleiro, né, que faz guarda-roupa, cama, mesa, é, mesa, cadeira, essas coisas de madeira, ou trabalhar com solda, né, metalurgia, galera, por incrível que pareça, massa, mas ao meu ver, assim, antes de tudo, o mais fácil para mim, melhor, que você trabalha de boa, é a solda, vou dar um exemplo, uma madeira dessa daqui, você mediu para colocar aqui, né, aí mediu errado, serrou, você serrou, quando você for colocar, se ela ficou pequena, se ela ficou grande, tudo bem, você pode até serrar de volta, né, você não perdeu, mas vamos supor que você serrou, e ela ficou pequena, não coube mais aqui, aí o que que acontece, você já perdeu essa tábua, então isso acontece na madeira, por quê? Porque não tem como soldar madeira, por isso que eu digo que aço, solda, metalurgia, metalúrgica, serralheria, é melhor, porque às vezes você tem um tubo desse, aí você tem, mediu, serrou, ficou pequeno, ou ficou grande, do mesmo jeito da tábua, você pode cortar para o tamanho certo, mas vamos supor que aconteceu ao contrário, você serrou e ficou pequeno, diferente da madeira que você perde, isso aqui não, você só pega o tubo, bota de volta, solda, e depois serra onde é para ser, entendeu? Então isso, é que muita gente se glorifica, os caras se glorificam dizendo, sou soldador, sou serrageiro, soldador industrial, caldeireiro, é para quem é inteligente, não sei o que, não, tem que ter uma engenhariazinha, uma inteligênciazinha, mas é um dos ramos mais fáceis que tem de se trabalhar, por quê? Porque toda hora você corta uma coisa errada, você pode desfazer, pode soldar, pode ressoldar, emendar, refazer de novo, desmanchar, construir de novo, você pode, já quem trabalha com madeira, não pode, uma vez a madeira serrada, já era, ela não tem volta, então é uma dicasinha aí, que fica para os caras que trabalham, né? Do mesmo jeito é na construção civil dessa, você fez uma parede errada dessa, você pode derrubar e abrir a janela, ah, mas não é uma janela, você pode fechar, tem conserto, por isso que eu acho que é a questão de uma madeira, quem trabalha com madeira, é mais difícil, além de ser difícil de conseguir também madeira, né? E tem a questão de cupim, de encaixe, essas coisas todas, mas está aí a mesa, ó, vamos botar agora ela no lugar, agora aqui, vamos botar logo ela ali no lugar, vou aparecer aí para vocês, valeu galera, sem Deus, abraço para todo mundo aí, calma aí, vamos botar no lugar, a raizinha aqui, galera, aqui, galera, aí, ó, aí, justamente, e a mulher, não sei se a gente ainda é pobre, né, mas ela gosta de botar as coisinhas dela aqui, assim, para vocês colocarem, panela, cubitificador, né, para vocês colocarem as coisinhas dela aí, ó, e aí, ela estava ruim, né, ela estava ruim, aí não estava dando para colocar, agora não, agora sim. Galera, e aqui eu estou com esses tubos aqui, que já é outra coisa, é um projeto de serralheria, eu tenho três tubos emendados, ó, tenho três tubos aqui emendados, ó, isso aqui já é outra coisa que depois eu vou ver se eu, se der, eu posto, nem tudo está dando para me postar não, porque às vezes o serviço do cliente fica aqui, não dá para me postar, ó, mas está aí, ó, três tubos retinho emendados, ó, detalhes, são tudo emendados, ó, só esse aqui tem, ó, um pedaço daqui para cá, aí tem uma solda, aí daqui para cá já é outro pedacinho, tem uma solda, aí daqui para cá, outro pedaço, outra solda, e daqui para cá, outro, só esse tem um, dois, três, três emendas, esse aqui tem um pedaço, uma solda, mais um pedaço, outra solda, mais outro pedaço, outra solda, esse aqui tem também três emendas, todos, e esse tem dois, ó, um pedaço para cá, uma solda, um pedaço para cá, uma solda, e um pedaço para cá, nada, esse aqui tem duas emendas, esse aqui são vários pedacinhos aí de tubo, como eu disse para vocês, que o bom da serralheria é isso, ó, se fosse, se fosse eu com madeira, por exemplo, para fazer uma perna para uma madeira, dar para mim emendar, tipo essa madeira aqui, que é caibro, se fosse só os pedaços, deixa esse caibro aí, né, se fosse só os pedaços, dar para mim botando um em cima do outro e emendando, pode até dar, mas não fica seguro, fica mole e réia, fica bambu, né, aqui não, aqui emenda e fica bom, fica seguro e fica forte, por isso que eu digo que esse é um diferencial de quem trabalha com aço, com serralheria, não desmerecendo o moveleiro, pelo contrário, eu estou aumentando o moveleiro, por isso que quando o cara que trabalha com o móvel, eu admiro eles, e a profissão de Jesus Cristo, né, e eu digo é muito para eles, cara, não é fácil não, viu, trabalhar com o móvel não, é de parabéns, então aí, aqui é umas pernas que a gente vai fazer para botar num churrasqueiro, inclusive está aqui até o Sande, o cara quer que faça ali, então valeu, galera, estamos juntos aí, valeu.